Música Mas tudo que eu perco É que não perco Mas nada de você Porque a dor é ainda maior Quando é alguém que a gente gosta Por isso que eu agradeço Foi só verdade E seu beijinho Música Eu pensei que não iria ficar Mas eu achei que não iria tão longe Em lugares fora do meu alcance Há outros males de tendência Por que não irão pedir outra chance Já dei ordem para esse romance E hoje eu sei que Agora eu venho Música 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 Se inscreva no canal.